São um equipamento agarrida, vão tentar ir na raça e não querer, mas nós vamos mostrar e vamos ganhar o jogo. Estamos bem preparados e teoricamente sabemos que vai ser um jogo difícil e vamos nos instalar no meio campo do adversário e vamos com a nossa forma de jogar e vamos controlar o jogo. O Futebol Clube do Porto tem 13 pontos, tem mais 3 do que o segundo classificado, o Braga. Este de facto coloca mais pressão para o Futebol Clube do Porto conseguir conquistar os 3 pontos em casa. É muito importante porque sabemos que nós temos objetivos e não podemos perder pontos com o adversário e temos de ir com tudo, com a nossa forma de jogar, só assim podemos jogar algum lado. Ganhamos os 6 pontos e estamos cada vez mais perto de atingir o objetivo, que é a terceira fase.